O Qualyx é mais que um software, ele fortalece os recursos da sua organização. Com ele, você consegue controlar a sua empresa de forma incrivelmente eficiente. É uma plataforma de gestão da qualidade muito simples de usar. Dá para tratar não conformidades e ações, padronizar documentos e ações, otimizando o seu tempo para cuidar do que realmente importa. E se estiver pensando em uma certificação com a ISO, o Qualyx deixa tudo mais fácil. Afinal, melhore muito a gestão e a produtividade. O Qualyx é composto por módulos de gestão e cada um deles cuida de uma parte específica da empresa. Aí, você escolhe apenas os que se encaixam às suas necessidades. Com esses módulos, você registra as ações a serem feitas pelas equipes e o Qualyx gera estatísticas e relatórios de tudo o que você precisa. Assim, o progresso completo da sua equipe pode ser visto a cada acesso à plataforma. Ah, e você pode controlar tudo isso de qualquer lugar, pois todas as informações são guardadas na nuvem em total segurança. Qualyx. Qualidade e excelência no seu negócio. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Rocha. Eu que vou ministrar essa palestra aqui para vocês, sobre não conformidades. Agradeço a presença de todos. Queria agradecer também o pessoal da Fairlogic, do Qualyx, pela oportunidade. E vamos começar essa palestra. Bom, gente, como eu disse, eu sou auditor líder da ISO 9001 e também trabalho na Templo Consultoria. Mais importante do que isso, sou apaixonado por qualidade e vivencio nas empresas as maiores dificuldades em relação a isso. Tá aqui comigo também a Monize, que é responsável pelo blog da qualidade, né? O melhor conteúdo sobre qualidade. A palestra é uma realização do Qualyx, que faz software para gestão da qualidade e excelência, né? E um dos módulos desse software é a gestão de não conformidades, o Fairlogic Tracker. Quando a gente estava preparando o material dessa palestra, qual que é o objetivo disso que a gente está fazendo? Muitas empresas ainda vêm a não conformidade como um bicho papão, um bicho de sete cabeças, e tratam as não conformidades de uma maneira não correta, né? Tratam as não conformidades, porém, não do jeito certo, né? E aí que veio até o título dessa palestra, né? Não conformidades. Será que você está fazendo isso certo? A gente quer conscientizar como que você vai conseguir trabalhar com as não conformidades, tá? Bom, o que a gente vai ver hoje aqui? Tratar não conformidades não é corrigir um problema, né? É parte disso também, a gente vai aprofundar um pouco melhor nisso. Tem o segundo tópico que é fazendo as pazes com as não conformidades. Como trazer a qualidade de volta, né? As não conformidades de volta, para onde ela deve estar, que é o compromisso da equipe. Como utilizar algumas ferramentas da qualidade, tá? O que é o ciclo PDCA, o 5 porquês e o diagrama de Chicago. E sobre o desafio das conquistas, né? De como trazer a equipe para a próxima qualidade, como a equipe gostar das não conformidades, né? Como fazer a cobrança disso. Gente, tratar a não conformidade não é corrigir um problema, tá? Tratar a não conformidade não é corrigir um problema e fazer com que esse problema não ocorra nunca mais, né? Um dos princípios da gestão da qualidade é a melhoria contínua. O que acontece hoje muito nas empresas é que mesmo as que tratam não conformidades, os problemas acontecem, são registrados não conformidades, porém, devido ao não cumprimento das etapas do tratamento de não conformidades, esse problema volta a acontecer, né? Lógico, existem algumas exceções, algumas peculiaridades que não são necessárias a essa avaliação de causa, né? Porém, é muito importante fazer isso corretamente, pois só assim a gente vai conseguir melhorar a empresa através disso, tá? Bom, para começar, o que é uma não conformidade, né? Uma não conformidade, eu vou dizer de um jeito mais simples, é um erro, né? Não só um erro de produto, um erro no serviço, é um erro de processo, né? Quando acontece uma não conformidade, alguma coisa saiu do planejado, né? Saiu do procedimento. E o que pode ser tratado dessa maneira, né? Pode e deve. A gente tem o exemplo de reclamação de clientes, né? Se todo o nosso processo é voltado para atender os clientes, quando eles reclamam, alguma coisa saiu do previsto, né? Algumas empresas são certificadas, acredito que na 9001, na 14001. Quando acontece alguma dessas reclamações, quer dizer que um requisito do cliente não foi atendido, né? Ou seja, o processo não foi como a gente planejou. Por isso que a gente tem que tratar como não conformidade. A mesma coisa como cancelamento de clientes, né? Não atendimento de requisito da norma. É muito importante dizer que a norma tem requisitos. Só que você tem que achar o significado disso para dentro da sua empresa, né? Não é um requisito da norma, é um requisito do cliente. Vamos alinhar alguns conceitos aqui, né? O que é uma ação imediata ou de disposição? O que é uma ação corretiva? E o que é a ação preventiva? Muitas empresas, eu vejo, tratam a ação corretiva como se fosse a preventiva. Até por falta de alinhamento nesse conceito. Eu vou dar um exemplo bem básico, bem simples, tá? Fora até do contexto de processo. Só para vocês entenderem de um jeito mais simples, né? Vamos supor que uma empresa pegou fogo. É uma não conformidade. Vamos dizer assim, aconteceu um problema. Correto? A ação imediata ou de disposição seria ligar para os bombeiros e apagar o fogo. Ou seja, você resolveu o problema na hora. O cliente reclamou de um produto que foi enviado errado. Você vai enviar o produto certo. Você vai corrigir o problema. É a ação imediata ou de disposição. A ação corretiva vai ser usada depois da identificação da causa raiz desse problema, né? Por que que pegou fogo no barracão da empresa, por exemplo? Vamos supor que dentro da causa raiz desse problema esteja a fiação muito antiga no barracão. Ou seja, a ação corretiva vai ser trocar toda a fiação da empresa antes de reformar o barracão. Um exemplo. O que acontece muito hoje é que as empresas colocam essa ação corretiva como se fosse uma ação preventiva, né? A grande diferença da corretiva com a preventiva é que a preventiva vai ser registrada somente se o problema ainda não ocorreu. Vou citar um outro exemplo. Na mesma situação, né? Um funcionário passa perto do barracão e vê que está dando curto-circuito na fiação. Ele abre uma não conformidade, uma ação imediata que é desligar os aparelhos elétricos, por exemplo, e uma ação preventiva de trocar toda a fiação. Por que? Esse problema ainda não ocorreu. Ou seja, é importante frisar que a corretiva, as duas servem para a mesma situação. Fazer uma coisa para que isso nunca mais aconteça. Só que a diferença é que a preventiva é que a coisa não ocorreu, a situação não ocorreu e a corretiva já ocorreu. Bom, eu vou contar para vocês uma história. Há alguns meses eu estive em uma palestra do Sr. Nidio Croft. Ele é o chairman da ISO 9001, no mundo. Ele é inglês, porém fala português também. E ele deu um cenário muito interessante. Ele deu um exemplo de duas máquinas que estavam com problema. Uma gerou uma não conformidade, deu um defeito de fabricação na peça. E foi feita uma ação corretiva. O gestor da qualidade, na outra linha de produção, na mesma empresa, identificou que isso iria ocorrer na outra máquina, na outra linha de produção. E ele fez a seguinte pergunta. Para corrigir o problema da segunda máquina, você iria abrir uma ação corretiva ou preventiva? E isso ficaram vários consultores, vários consultores, auditores, pessoal bem gabaritado nosso. Ficou uma discussão, um burburinho de que isso seria corretiva ou preventiva. O que ele deu a resposta? Falei, gente, metade vai falar corretiva e metade vai falar preventiva. Mas o que realmente interessa é faça a ação. Trate essa não conformidade, independente se for corretiva ou preventiva. O que está acontecendo muito também é essa discussão de pormenores. A norma fala isso, a norma fala aquilo. Vamos resolver o problema e depois a gente entende como realmente funciona. Porque a gente não pode ficar se atentando a nomenclaturas, a detalhes. E foi muito legal ouvir isso do presidente da ISO. A ISO, as normas, um sistema de gestão da qualidade, a metodologia de tratamento de não conformidades, serve para ajudar as empresas. Não para criar burocracia, ficar naquele, na guerra de egos, o que está certo e o que está errado. Acho que a gente tem que voltar para dentro da empresa, qual que é a realidade da empresa. Inclusive, deve ter alguém que já viu as próximas mudanças da ISO para a revisão 2015, da ISO 9001, que é a base de algumas normas. As ações preventivas irão sumir. Até por experiência própria, muitas empresas que eu converso, que eu visito, nem tem ação preventiva cadastrada. A pessoa está tão na rotina de trabalhar com as corretivas, de trabalhar com as ações imediatas, na rotina da qualidade, que as ações preventivas ficam em segundo plano. Na revisão de 2015, que vai sair no final de 2015, da ISO 9001, a gente vai ter a gestão de risco como um todo na norma, e as ações preventivas vão sumir. Bom, quem pode fazer a análise se realmente é ou não é uma não conformidade? No mundo ideal, gente, essa pessoa que confirma se é ou não uma conformidade, seria o próprio operador, o próprio funcionário. Todo mundo dentro de uma empresa, no mundo ideal, na empresa ideal, poderia abrir uma não conformidade. O que também não acontece hoje muito na maioria das empresas. Fica tudo em cima do gestor da qualidade. É importante que algumas empresas tenham um processo muito complexo e precisa do trabalho em equipe. Por exemplo, uma indústria que tem um processo produtivo muito complexo, às vezes o gestor da qualidade não é tanto da área de produção e precisa fazer essa análise junto com o gestor de produção. Ou seja, quem faz a análise se realmente é ou não é uma conformidade, é o dono do processo. com certeza também com a ajuda do gestor da qualidade. A mesma coisa nessa outra questão, nessa outra dúvida. Quem faz e quem deveria fazer a análise de causa e a verificação da eficácia das ações? O gestor da qualidade, ele está para auxiliar as pessoas. Como que um gestor da qualidade, às vezes, vai fazer análise de causa em vários processos da empresa, sendo que ele não trabalha naquele processo. Lógico, tem que ser feito isso em equipe. É muito importante que o gestor da qualidade não fique centralizado com essas informações. Não seja ele que abra a não conformidade, faça análise de causa, verifique a eficácia, execute as ações. Ou seja, o gestor da qualidade é apenas uma ponte. É a ponte entre as não conformidades da empresa como um todo e o pessoal de cada processo. Até porque, tratar a não conformidade, como já disse, não é perder um problema, é perder um processo. Gente, o fluxo ideal de tratamento para não conformidades vai depender muito de empresa para empresa. Um fluxo ideal seria onde? O gestor apenas vai cobrar as ações de serem executadas, vai ajudar a equipe a trabalhar o seu processo. Tem empresas que esse gestor da qualidade fica muito centralizado, tem empresas que o gestor da qualidade, por ficar centralizado, até deixa de lado um pouco essas não conformidades, para trabalhar na rotina. Ou seja, a gente tem que definir o nível de amadurecimento dos colaboradores e do gestor da qualidade. E com isso, e com o tempo, isso pode também ir mudando, tá? Por exemplo, verificação de eficácia. Eu sei que é muito difícil para quem não trabalha com qualidade utilizar as ferramentas da qualidade, por exemplo, que eu vou até mostrar para vocês. Mas isso pode ser desenvolvido através de treinamento de equipe, né? Ou seja, dá para o gestor e se descentralizar um pouco dessas ações, né? Delegar autonomia para esses tratamentos de não conformidades. Gente, no final também, se estiverem com algumas dúvidas, um pouco abaixo aí do vídeo, tem um link onde você consegue enviar perguntas, tá? A gente vai selecionar algumas, tem uma barra de questões ali, a gente vai selecionar algumas no final para responder, se tiverem, né? Ou seja, podem ir anotando e digitar no campo, que a gente vai responder ao final algumas, tá? Dependendo do volume de dúvidas. Gente, vários problemas pequenos se tornam um grande, né? Tem bastante também nas empresas. Ah, falta de atenção do colaborador, precisa treinar o pessoal envolvido. Só que isso é uma constante, né? O que é um trabalho perfeito do gestor da qualidade? Monitorar isso, né? É realmente a falta de atenção? É realmente treinar o pessoal envolvido? Ou então foi uma análise de causa não bem feita, né? Para a gente falar, falta de atenção e treinar o pessoal envolvido, a gente tem que saber o volume que isso está acontecendo. O gestor da qualidade e até as pessoas envolvidas no processo de não conformidades, sabem utilizar as ferramentas da qualidade? Normalmente isso acontece quando até o próprio gestor não conhece muito as ferramentas da qualidade para achar a causa raiz, para ajudar a equipe dele a achar a causa raiz. Ou seja, vamos monitorar essas menores, né? Às vezes falam, ah, não é uma não conformidade, é um lápis. Ou acontece, mas acontece todo dia, acontece toda semana, quantas vezes. A gente juntou 10 não conformidades pequenas por falta de atenção. São resultantes do mesmo problema. Foi feito análise de causa raiz com qualidade? Ou seja, a gente não adianta a gente falar, ah, é falta de atenção. E deixar isso passar. A gente tem que monitorar isso, tá? O gestor da qualidade tem que monitorar isso para não ficar, acontecer uma constante, né? E não ficar lá, falar, vem o gestor da qualidade, faz a pessoa preencher um relatório de não conformidades, e no final sempre a falta de atenção ou treinar o pessoal envolvido. Isso desmotiva, tanto o gestor, como o diretor da empresa, como até os próprios colaboradores. Agora, fazendo as pazes com as não conformidades. Para fazer as pazes com as não conformidades, gente. Tem muito o gestor da qualidade, que ele é um lobo solitário dentro da empresa, né? De um lado tem o dono, que não dá valor para a gestão da qualidade. De outro lado, ele tem os próprios colaboradores também, que vêem ele como até no próprio post da Monizia no blog da qualidade, como o chato da gestão da qualidade. Ele é um lobo solitário dentro da empresa, tentando fazer a qualidade funcionar. O primeiro passo é vender a qualidade para a direção da empresa. Aqui tem dois exemplos simples também, né? Como que a gente vai vender a qualidade para a direção da empresa? Através de dinheiro, lucro, né? Tratar não conformidade, gente, vocês vão ver que é ganhar dinheiro para a empresa. O que acontece? Muitas vezes a qualidade, o dinheiro que a qualidade ganha, não é com entrada de caixa, né? Ele só vê o quê? O valor que é feito para implementar as rotinas da qualidade, quando é feito, né? É muito importante a gente trabalhar com indicadores, com valores, com valores nas não conformidades, para conseguir monitorar e mostrar para o empresário, para o dono da empresa, quanto que a gestão da qualidade está fazendo para a empresa dele. Um exemplo aqui, eu fui numa indústria uma vez, que tinha desperdício de 4 toneladas por ano de material. Depois da gestão da qualidade, caiu para 1,5, uma tonelada e meia, ainda assim era muito. Mas durante um ano, isso ele tinha um histórico de um ano de trabalho, né? Ele tinha como mostrar isso. Ele mostrava até em valores para o dono da empresa, ou seja, tudo que o gestor da qualidade pedia, o dono fazia sorrindo. Se hoje você trata as não conformidades de uma maneira automática, sem esses valores, sem relatórios, que tenham dados financeiros, né? Para mostrar para a direção da empresa, para apresentar para a direção da empresa, você vai ter dificuldade de implementar suas ações, de melhoria. O dono vai vir, ah, precisamos, por exemplo, contratar um software, precisamos, é, freencher relatórios, fazer uma sessão de trabalho, comprar uma máquina melhor, treinar o pessoal, não são despesas, são investimentos, né? Até o Jason, o proprietário do Qualyx, fala muito, né? Quando a pessoa fala que qualidade custa caro, custa caro, mas vale cada centavo. É assim que a gente tem que vender a qualidade para a direção da empresa, tá? Como eu disse, tratar não conformidades é ganhar dinheiro, e tratar não conformidades é valorizar o departamento de qualidade. Só que a gente tem que ter ferramentas, você tem que saber demonstrar isso para todos, né? Você tem que saber valorizar o seu trabalho também. Não adianta ficar numa planilha, num formulário, lá dentro da gaveta, e só retirar quando vai ter auditoria, quando alguém cobra, né? Você tem que ter proatividade de mostrar esses relatórios, né? Olha como a gente melhorou, ou então, olha, isso está uma situação de risco, a gente precisa melhorar nisso. Mostrar as ações que estão sendo feitas, tá? Outra coisa que tem muita gente que gosta de fugir de problemas, né? A não conformidade fica aberta lá, um cliente reclamou, ninguém sabe quem é o dono da não conformidade, o prazo já faz alguns meses. Gente, resolver problemas difíceis elimina ruídos para trabalhar, tá? Ou seja, um método ótimo que eu gosto, que eu fiz num curso de uma vez, é assim, você tem que separar os seus problemas mais difíceis e resolver. Porque senão, você fica com ruídos para resolver os problemas pequenos, né? Você vai dormindo, não consegue nem dormir pensando naquela não conformidade, difícil de achar uma causa raiz. ou seja, uma não conformidade grave, né? Uma não conformidade que é um desafio, você tem que encarar como um desafio, não como um problema muito grande, né? Trabalhar dá trabalho. E a não conformidade não é diferente disso. Ou seja, resolva as não conformidades, deixa tudo bem atualizado, as datas, como fazer, tá? para poder trabalhar com mais tranquilidade. Não procrastinem resolver não conformidades. Essa é a palavra. A gente vai entrar agora um pouco nas ferramentas da qualidade, tá? Cinco porquês. É um método bem simples, tá? Bastante empresa usa, atualmente, que consiste em fazer perguntas até achar a causa raiz das não conformidades. Eu vou mostrar um exemplo até no Tracker, que é o software do Qualiex, tá? Um exemplo já preenchido para vocês só terem uma ideia de como que funciona. O diagrama de Chikawa é a mesma coisa, né? É a mesma variável. O que é o ideal? São sete ferramentas da qualidade, né? Hoje em dia tem até mais. Utilizar em conjunto tanto os cinco porquês como o diagrama de Chikawa, né? Ou de causa e efeito, como é chamado. Eu vou mostrar para vocês um pouco como que no Tracker, né? Independente de como você faz aí na sua empresa, se utiliza planilha, formulário ou outro software, como que a gente utiliza essas ferramentas. Olha, eu estou abrindo aqui a tela do software, né? Cliquei no Tracker. Essa é uma não conformidade já finalizada, tá? Que está preenchida, que eu vou mostrar para vocês um exemplo. Deixa eu abri-la. Perceba que a gente tem cinco itens, né? A descrição da não conformidade. Muitas empresas usam aquelas fichas, né? Que os operadores, às vezes onde não tem computador, ou dependendo do nível de qualificação do operário, utilizam, né? Aquelas fichas que passam para a qualidade ou para os líderes de célula lançarem no sistema ou na planilha. A gente tem análise de causa, os planos de ação, a verificação de eficácia e a padronização e divulgação. A descrição, né? Qual que é o produto? É um exemplo bem simples, tá? Só para vocês entenderem os passos do tratamento. Produto com defeito, né? A descrição peça defeituosa foi enviada ao cliente. Vamos achar a análise de causa desse problema. Diagrama de Chikawa, né? O diagrama de Chikawa, que se consiste no 6M, né? Mão de obra, matéria-prima, método, máquina, medida e meio ambiente. São seis categorias onde a gente pega o problema encontrado e pega a perspectiva de cada um deles utilizando o brainstorm, ou seja, produto com defeito. A gente vai utilizar o brainstorm, tá? Envolver a equipe, é muito importante. Por que o produto saiu com defeito? Foi a parte de mão de obra? E a gente faz uma análise da perspectiva de mão de obra se a gente consegue analisar isso. Se a gente consegue achar a causa raiz do problema. Matéria-prima. O fornecedor estava qualificado? Esses daqui são exemplos preenchidos, tá? Ou seja, a gente vai olhar essas seis perspectivas e tentar achar onde foi a causa raiz do problema. Cinco porquês, né? Vamos ver. Por que o produto apresentou defeito? Porque houve problemas na fabricação. Por que houve problemas? Porque a máquina apresentou defeito. Por que a máquina apresentou defeito? Por falta de manutenção. Por que não foi realizada a manutenção? Por que o responsável não sabia sobre os cuidados necessários que eu iria tomar com a máquina? Por que não sabia? Porque seu gerente não passou as instruções. Ou seja, o problema foi lá atrás, né? A causa raiz do problema foi lá atrás. Não foi simplesmente na máquina, né? A gente tem que corrigir o processo para que isso nunca mais aconteça. Qual que seria o ideal, né? Eu gosto muito, né? Até sou suspeito para falar, de utilizar os cinco porquês e o diagrama de Chical em conjunto. Eu já vi que grandes empresas solicitam até dos fornecedores de... de alguns fornecedores, de alguns clientes, relatórios de não conformidade com os dois preenchidos, tá? Achando a causa raiz, a gente identifica, a gente escreve qual que foi o problema, né? Para deixar também em evidência. Para deixar registrado qual foi o problema encontrado. Ou seja, o ideal seria o quê? A gente fazer um curso bem aprofundado, um estudo aprofundado de cada ferramenta da qualidade para identificar qual o gestor da qualidade e a equipe se adequa melhor, né? Mas é muito importante utilizar essas ferramentas para achar essa causa raiz. Porque senão vai ficar aquela coisa automática de só registrar não conformidades. plano de ação, né? Uma ação imediata, produzir uma nova peça e enviar para o cliente, porque a peça já foi enviada. Corretiva, né? Percebe? Para nunca mais acontecer, a gente vai treinar esse funcionário, esse funcionário é um funcionário de turno noturno, né? Não teve treinamento. A gente vai fazer uma palestra na empresa inteira sobre manutenção preventiva, tá? E revisar o procedimento de manutenção preventiva. A situação de trabalho, um checklist de todos os funcionários, ou seja, a gente vai ter que corrigir esse problema na raiz. É muito importante também a verificação de eficácia, né? Verificar se todas essas ações foram realizadas. Vocês vão perceber do que tudo isso que a gente está fazendo vai muito de encontro com o PDCA, que é uma das ferramentas de gestão, né? Não só de gestão da qualidade. Por que que é muito importante a verificação de eficácia? E uma coisa que a gente prega muito é que quem faz a verificação da eficácia não pode ser o responsável pelo plano de ação, né? Do mesmo jeito que uma empresa tem que ter outro auditor interno para auditar o processo, ninguém pode auditar o seu próprio processo para fazer a verificação da eficácia é a mesma coisa, né? Vou mostrar aqui para vocês. Quando uma não conformidade está em descrição, aguardando a aprovação, fazendo análise de causa ou elaborando o plano de ação, ela está no P do ciclo PDCA, do planejamento. Quando as ações estão sendo executadas, ela está no D. A verificação de eficácia é onde muita empresa pula, né? Até por, às vezes, utilizar uma planilha ou utilizar somente um formulário. Essa verificação de eficácia é fundamental, né? Quem conclui a ação tem que passar para outra pessoa ver se aquilo realmente foi feito, né? Eu gosto de dizer que até o gestor da qualidade pode ser quem verifique eficácia, né? Quem é responsável pelo plano de ação a uma outra pessoa, ele verifica como está isso, cobre as ações e verifica a eficácia, ou seja, ele está realizando o C. Após a correção desse processo, a gente tem a padronização e divulgação, que é o A, né? Que é o Agir. A gente vai ter que... Realinhou os nossos conceitos, realinhou o nosso processo, o planejado agora está... A gente alinhou o planejamento e agora a gente tem que agir dessa maneira, ou seja, a gente tem a padronização e a divulgação. A gente ouve muito falar no ciclo PDCA, mas é pouco material que mostra como fazer isso na prática, tá? E isso não só para não conformidades, para qualquer ação dentro da empresa. O ciclo PDCA tem que estar dentro da empresa. Até na próxima revisão da ISO também o ciclo PDCA está presente em todos os níveis da organização. Tá bom, gente? Aqui. Tudo isso que eu mostrei esse tratamento de não conformidades foi... A gente utilizou o PDCA para tratar uma não conformidade. Outro ponto importante, né? O compromisso da equipe. Como que a gente faz para a equipe ajudar a gente com essa parte da qualidade? Como não ser um lobo solitário dentro da própria empresa? A gente tem que trabalhar com metas e com significado. Primeiro de tudo, eu vejo, por exemplo, escritório contábil. O estagiário não sabe nem o que ele está fazendo. Você tem que explicar o processo da empresa. Olha, você vai fazer isso porque senão vai acontecer isso e aí a gente vai atender o cliente dessa maneira. Cada um tem que saber a parte no processo. Ele tem que saber qual é o significado da empresa dele. O significado do trabalho dele. E, com isso, trabalhar com metas. ele pode não atuar diretamente com algumas metas, mas você tem que definir alguns pontos para essa equipe e não só cobrar. Para isso, a gente gosta de utilizar bastante os indicadores. Colar os indicadores na parede, mostrar e como que o gestor da qualidade tem que agir em relação a isso. Não só cobrar, tem que parabenizar e motivar a equipe para os indicadores serem alcançados. Como que a gente faz essa mudança de comportamento? Eu vou dar um exemplo bem, duas posturas bem antagônicas e aí você tenta achar qual é melhor. A primeira é o gestor da qualidade chega dando bronca. Olha, vocês fizeram errado, vocês não estão ligando. A gente tem que mudar essa postura. A gente tem que trazer a pessoa, o departamento que está com a não conformidade para ser parte da resolução do processo. Não interessa quem é o culpado na não conformidade, o interesse é como que a gente vai resolver. O gestor da qualidade tem que chegar com a não conformidade e falar, gente, o que que vocês, eu gosto de perguntar a opinião da pessoa que fez o erro, do departamento que é responsável pelo processo. Olha, gente, a gente teve a não conformidade Y. Como vocês acham que a gente tem que fazer isso para que isso nunca mais aconteça? esse brainstorm, essa análise de causa tem que ser feito junto com a equipe, tem que trazer eles para ser parte da resolução do problema. E não ser pelo vir bater na cabeça, fez errado, fez errado, fez errado. Isso vai minar o gestor da qualidade. Quando, nessa cobrança que o gestor da qualidade tem que fazer para trazer parte, ele tem que explicar o processo. Ah, é a pessoa que faz. você tem que sentar junto com a pessoa, mostrar o processo, olha, não era assim, não é fácil, lógico, é um dos trabalhos mais difíceis que tem dentro da organização, que envolve muito mudança de comportamento, tem que ter muita paciência, mas a pessoa tem que sentir parte daquilo que ela está fazendo. Acho que isso é o mais importante para ser realizado. Gente, eu espero que eu tenha explicado algumas coisas, principalmente a parte de comportamento de gestão de não conformidades, o nosso trabalho aqui foi conscientizar que isso é uma coisa muito importante dentro da empresa, que não é só para atender uma norma, uma certificação, isso daí você tem que utilizar mesmo sem certificação nenhuma, você tem que utilizar isso para resolver problemas dentro da sua empresa. Fazendo isso, que você vai diminuir os erros, diminuir a quantidade de erros que acontecem na sua empresa. Tem que ser uma constante trabalhar com não conformidades dentro da empresa. E esse objetivo também foi que tratar as não conformidades não tem que ser doloroso, vamos dizer assim. Eu brinco, falo assim, quando você está no hospital e a demora é pior do que a doença. A gestão de não conformidades não pode ser desse jeito. Se você estiver fazendo gestão de não conformidades e controlar isso estiver sendo mais pior do que controlar do que ter a melhoria da não conformidade, tem alguma coisa errada. Espero que tenham gostado. Só um instante, agora temos uma pergunta? Temos uma pergunta aqui, o Célio Adriano. Perfeito. Ele pergunta, como fazer para iniciar um processo de gestão de não conformidades em uma empresa? Célio, isso é um desafio que você vai ter que se planejar. Se você for o gestor da qualidade, inicialmente, você vai ter que se qualificar com as ferramentas de gestão da qualidade e entender a sua empresa em que sentido. Como que você vai, como vai ser o fluxo da não conformidade dentro da sua empresa? Como eu falei, fluxo perfeito, cada funcionário abriria a sua, normalmente o início não é assim. Antes de mais nada, a empresa tem que ter processos, tem que ter, cada pessoa tem que entender o que tem que fazer dentro da empresa para poder abrir uma não conformidade. se você abrir não conformidade e não trabalhar em cima de processos, você vai ficar trabalhando em círculos, tá? Ou seja, para começar a trabalhar com não conformidade, o processo, procedimento dentro da sua empresa. Eu prefiro aprofundar principalmente nas ferramentas da qualidade, vai depender muito do porte da sua organização, se lá na produção, não sei se é aprecedor de serviço ou indústria, se tem computador, se o pessoal vai abrir direto no Excel, são decisões que você tem que tomar. Tem que caminhar aos poucos, tá? E muito treinamento, muita conscientização. É o trabalho que você vai ter que começar aos poucos, você vai ter que ir sentindo essas pessoas, trabalhar com gerentes para todo mundo entender as não conformidades. Se você quiser implementar não conformidades e chegar a uma coisa top down, chegar de cima para baixo, vamos trabalhar com uma conformidade e não quero nem saber. você vai sofrer muita resistência. Você vai ter que fazer um trabalho muito forte de conscientização. Até surgir em algumas empresas, quando começam a trabalhar com não conformidades, até um nome que assusta, auditoria, não conformidade. Premiar funcionários com brindos, quem abrir mais não conformidades que faça um sentido, lógico, você premia, explicar, tem que fazer o treinamento que é uma não conformidade, qualificar essas pessoas que vão ser responsáveis e premiar. Falar, gente, nos próximos primeiros seis meses, quem abrir mais não conformidades vai ajudar no tratamento dela vai ganhar um brinde. É engraçado, porque a pessoa acha que muita não conformidade é um problema. São problemas, só que se você corrigir ela, quer dizer que depois você não vai ter. É muito bom fazer essa atividade. espero que eu tenha ajudado um pouquinho, você pode mandar no meu e-mail também, eu te respondo com o Skype, a gente pode até conversar melhor de como iniciar isso aí, eu posso te ajudar um pouco mais profundamente sabendo um pouco melhor da sua organização. E é isso, espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante, espero que tenha ajudado vocês um pouco, dado uma nova visão de como fazer aí dentro da empresa de vocês, tá? Muito obrigado por lá com a sua participação e até logo.